Olá! Gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e compartilhando os nossos vídeos. Nossos agradecimentos especiais aos patrocinadores e apoiadores deste projeto. Muito obrigado! Hoje teremos uma dança que várias pessoas sugeriram durante a primeira temporada do Projeto Maishin, a dança Yotsudake. Talvez você já tenha assistido a esta dança ou visto alguma imagem. É uma dança festiva cerimonial que expressa a alegria. Utilizando o kimono bingata azul com estampas coloridas e com chapéu Hanagasa no formato de uma flor, as dançarinas executarão a performance tocando o instrumento Yotsudake. As dançarinas serão as alunas Yumi Teruya e Michele Mikaru. Yumi é estudante e Michele é arquiteta. A Yumi e Michele possuem perfis no Instagram onde postam ilustrações artísticas. Deixarei os links aqui na descrição do vídeo. Os músicos convidados de hoje são de Okinawa. Kentaro Oshiro é professor de músicas clássicas okinawanas da escola Afsoryu Gensei Kai. Ele participou da primeira temporada do Projeto Maishin, com a apresentação da dança Shudun, que você pode conferir neste card aqui em cima. E ele tem canal no YouTube e deixarei o link na descrição deste vídeo. Se você gostou desse e de outros vídeos aqui do nosso canal, não deixe de compartilhar com os amigos, familiares, e dar a sua curtida para que mais pessoas possam prestigiar as nossas apresentações. Fiquem agora com a dança Yotsudake! E aí 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 Mara-la-ma-si E-sa a-sen-soro-sen-soro-se E o chida a kii-i-i-i-i-wa Na-ra-ti-i-sa-sen-so-ro-sen-so-ro-se Na-ra-ti-i-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o O, o, o o, 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 o Za, o Za G, T, R, C G, T, R, C, 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 R, C Que... Eu... 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 Oh... 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 Um... Girl... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL